Em Itumbiara, os copos estão meio vazios. A fiscalização está na rua para fazer cumprir uma espécie de lei seca na cidade. Depois de 8 da noite, está proibida a venda de bebida alcoólica. E aos domingos, não se pode vender em horário nenhum. Os bares, restaurantes e lanchonetes também de portas abertas só até às 8 da noite. O comitê que avalia a proliferação da Covid-19 na cidade se reúne toda semana. E no último decreto, endureceu as restrições sobre a venda de bebida alcoólica, mas flexibilizou outras áreas. Atividades religiosas podem acontecer com 30% da capacidade, com distanciamento de 4 metros entre os fiéis. As celebrações não podem durar mais de uma hora. O comércio também está de portas abertas em Itumbiara até às 5 da tarde, de segunda a sábado. Seria um dos locais onde contrairia mais esse vírus. Então a definição se tomou após ouvir todo o segmento, principalmente o setor da saúde, a vigilância sanitária. Itumbiara tem 6.183 casos confirmados de Covid e 135 mortes pela doença. A cidade se movimenta para diminuir a contaminação e conseguir absorver os doentes no sistema de saúde. Na primeira semana de março, foram abertos 10 leitos de UTI no Hospital Municipal Modesto de Carvalho. E a UPA da cidade foi transformada numa unidade específica para atender pacientes de Covid.